Olá meus queridos inscritos, hoje estamos aqui para mais um vídeo que hoje, é, eu tenho uma, uma desculpa, eu tenho uma coisa pra falar de vocês, pra falar pra vocês, desculpa que eu tô falando errado, porque eu tô me embolando, desculpe por não gravar o meu vídeo secundário ontem, é porque o meu telefone descarregou e eu tive que colocar pra carregar e aí não deu tempo, entendeu? Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o ensino, vamos para o vídeo, bem, ontem eu tinha prometido que era Indoraptor vs Spinosauro, e vai ser Indoraptor vs Spinosauro, bem, estamos aqui com o Spinosauro, armas de combate, uma garrafa fiada, mandíbulas, mandíbulas que foram capazes de derrotar um T-rex, cauda musculosa, tamanho, quase 8 metros de altura e 18 metros de comprimento. Bem, o cara é grande, o bicho é grande, foi capaz de romper uma cerca de ferro gigantesca e também lutou contra o T-rex e venceu bravamente, com um golpe ele conseguiu matar o T-rex no pescoço, enfim, né, ah, mas o Spinosauro era um híbrido, o T-rex era um jovem, ah, foi uma merda, né, por favor, o Spinosauro venceu, e aí, você vai mudar o roteiro? Ah, foi uma merda, enfim, né, o Spinosauro é sim o maior carnívoro de todos os tempos, de todo o mundo, tirando, né, os carnívoros subversos, né, lá do fundo do oceano, ele era o maior dinossauro carnívoro. Ah, mas o doutor, aquele cara lá do Jaxi Park falou que o giganotossauro era o maior carnívoro, isso é mentira, o giganotossauro chegava a 13 metros de comprimento, o Spinos chega a 18, tem 5 metros perfeitos aí de diferença, beleza? Bom, vamos para o Indoraptor, o meu híbrido preferido, o Indoraptor, bem, o Indoraptor, ele é um psicopata, é o dinossauro mais psicopata do planeta, Ele sorriu enquanto ele matava lá um soldadinho, um carinha do exército lá, ele sorriu, gente, ele estava brincando com o soldado antes de o matar, além disso, ele tem as suas garras nas mãos e nos pés, mandíbula forte, e também uma cauda musculosa. Bem, o Indoraptor, ele, eu acho que ele foi feito macho pra casalar com o Blue, é, eu sei, é, eu sei que você tá pensando, mas como é que ele ia fazer isso? É, eu não vou entrar em detalhes, né, enfim, né, o Indoraptor, ele é rápido pra caraca, ele é muito inteligente, conseguiu abrir uma porta, enfim, né, bem, vamos para a batalha. Na, 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 na ilha Sorna, está o Indoraptor caçando o Baryonyx, ele mata o Baryonyx, o Baryonyx cai no som todo estanguentado. O Spinosauro vem naquela cena e falou, não, pô, ele tá matando meu irmão, pô, a morte do, do meu parente distante, ele morde, ele quase consegue pegar o Indoraptor, mas o Indoraptor pula e desvia. O Indoraptor pula na, na, na cabeça do Spino, o Spino se sacode, 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 o Indoraptor lutando pra não cair no chão, ele começa a arranhar a cara do Spino, o Spino bate com a cabeça no tronco de árvore, pá, o Indoraptor grita de dor, né, porque ele também foi atingido, o Indoraptor cai no chão e começa a correr do Spino, o Spino vai atrás. Com a sua velocidade e sua inteligente, ele, ele, ele consegue subir na árvore, o Spino tá troncada na árvore, pá, 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 consegue derrubar a árvore, a árvore cai no chão, pum, o Spino quase morde o Indoraptor de novo, o Indoraptor pula, tenta, pula nas costas do Spino e começa a arranhar, tipo, morde, mete garra, mete as garras nos pés, morde, o Spino bate, bate de novo na árvore, pá, o Indoraptor cai no chão e começa a correr do Spino, uma perseguição, uma perseguição mortal acontece, só que o Indoraptor, por ele ser menor e ter DNA de Velociraptor, ele é mais rápido, né, obviamente, o Spinosauro tá tentando alcançar ele e pega ele, só que eu esqueci de deitar em detalhes de uma coisa, vocês perceberam que no filme, demora pouquíssimo tempo pro Spinosauro chegar até o avião, sendo que, sei lá, tem um quilômetro, sei lá, vários metros, centenas de metros que o avião caiu do Spino e ele aparece lá em, sei lá, 15 segundos, né, ou um minuto, 15 ou um minuto, enfim, né, Bem, o Spinosauro consegue morder a causa do Indoraptor, joga ele pra cima, o Indoraptor bate, arranha o olho do Spino, o Spinosauro fica pistola, dá o seu urro de Spinosauro e pega o Indoraptor na mão, joga ele no chão, pá, E morde o pescoço do Indoraptor e joga ele na árvore, pá, vão, vão, cá pra nós, o Indoraptor tá sofrendo uma surra aqui, o Indoraptor vai fugir e o Spinosauro vai atrás, o Indoraptor vai pulando de árvore em árvore e o Spinosauro vai atrás, só que eles acabam chegando em um rio, o Spinosauro, E o Indoraptor tá nadando, o Spinosauro vai atrás, o Indoraptor percebe a grande cagada que ele fez, né, e ele nada o mais rápido possível, ele vê um tronco de árvore em cima ali do rio e ele sobe nesse tronco de árvore e vai correndo em cima do tronco de árvore. Mesmo o Spinosauro tendo vantagem na árvore, ele não conseguiu chegar ao Indoraptor a tempo, o Indoraptor dá o seu urro, o Spinosauro pega o Indoraptor, joga ele no chão, pá, o piso do Indoraptor e ruge pra ele, O Indoraptor arranha a perna do Spinosauro, começa a arranhar pra caraca, passa um pteranodon ali e distrai o Spinosauro, o Spinosauro tira a pata de cima do Indor, passam alguns pteranodons, pteranodontes, por cima do Spinosauro, Spinosauro se distrai, O Indoraptor pulou no pescoço do Spinosauro, o Spinosauro tenta se libertar, o Spinosauro vê uma única chance de conseguir se libertar desse golpe, ele se joga no chão, pá, esmagando o Indoraptor, quase o matando, o Indoraptor pega a sua garra, enfia no pescoço do Spinosauro e começa a cortar a ente, O Spinosauro pita no Spinosauro violentamente, começa a esmagar ele, o Spinosauro levanta, pisa no Indoraptor e começa a esmagar ele, os órgãos, etc. O Indoraptor grita de dor, vendo que não tem mais escapatória, o Spinosauro morde o pescoço dele e puxa, puxa violentamente, tirando a cabeça do Indoraptor e a comendo inteira. Depois ele pega a outra parte do corpo e joga pra cima e come ela, e solta o seu urro de Spinosauro vencedor. Jonathan, por que você matou o Indoraptor? Eu sou nervoso, por que? Bem, o Spinosauro tá pra nós, ele é absurdamente maior que o Indoraptor, um absurdo, o Spinosauro é até maior que o Indônimos, sim, o Indônimos tem 15 metros de comprimento e o Spinosauro tem 18, sim, isso é assustador. E bem, sendo assim, o maior carnívoro da franquia, tirando a Mosasauro, né, que ele não é um dinossauro. Enfim, né, o Spinosauro vence porque ele é muito grande, na minha opinião, né, ele tem as suas garras e ele é muito grande. Ok, se o Indoraptor conseguir ficar coisando a vela do Spino, vai dar ruim pro Spino, mas ele pode se jogar nas árvores. E olha que eu ainda botei algumas extrações pro Spinosauro perder, hein. Ó, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sino, muito obrigado. Ah, e hoje sai vídeo de reagir na mesa, só que o usuário do parte 5. Obrigado, tchau, tchau.